DJ M3Z, o mais bravo do Brasil Lançou na mão, l raysca no chão A pipa não ia andar brasileira Fai 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 Frestой Elo M3Zedu Lançou na mão, lnsnra Lançou na mão l tan Não sona registera pelo chão Lançando registera pelo chão Ai 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 Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz, quando o gato é sabe pai Cai, 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 cai na rola do pai Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz, quando o gato é sabe pai DJM3Z, o mais bravo, 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 bravo O mais bravo, bravo, bravo